O Hospital do Senhor Uma pessoa que não estava se sentindo bem há algum tempo fez a seguinte declaração. Todo ano eu faço um check-up para avaliação das minhas condições de saúde. Mas um dia desses resolvi fazer um exame diferente e fui então a um hospital muito, muito especial. O Hospital do Senhor. Eu queixei-me de cansaço da vida, de dores nas juntas envelhecidas. Falei do meu coração descompassado pelas muitas e muitas preocupações e também das cargas de obrigações que me competem. Logo que cheguei no Hospital do Senhor, a minha pressão foi medida e então foi verificado que estava baixa de ternura. Eu recordei que há muito, muito tempo eu não estou fazendo exercícios nesta área. Havia até esquecido da necessidade de expressar carinho com gestos pequenos, mas de muita importância. Quando foi tomada então a minha temperatura, o registro foi de 40 graus de egoísmo. Naquele momento, eu lembrei-me de como estou guardando coisas e mais coisas sem dar a ninguém. Mesmo quando campanhas fazem pela televisão, rádio, jornais. Eu sempre achei que alguém daria o suficiente e que eu não precisava fazer nada. Fiz um eletrocardiograma e o diagnóstico registrou que eu estou precisando muito de uma ponte de amor. As minhas veias estão bloqueadas por não ter sido abastecido o meu coração vazio. Ortopedicamente, foi constatado que eu estou com dificuldade de andar ao lado de alguém. É que tenho preferido andar a sós. Eu caminho mais rápido, sem que ninguém me atrase. No hospital do Senhor, naquele hospital, também foi observado que eu não consigo abraçar os meus irmãos por ter faturado um braço ao tropeçar na minha vaidade. Nos meus olhos foram registrada miopia. Isto porque eu não consigo enxergar além das aparências. Ao examinar a minha audição, eu reclamei que não estava ouvindo a voz do Senhor e o diagnóstico foi de bloqueio em decorrência de uma enxurrada de palavras oucas do dia a dia. A minha consulta não custou nada. A receita que recebi foi para usar somente remédios naturais que se encontram no receituário do Evangelho de Jesus. Ao levantar, deverei tomar um chá de obrigado, Senhor, para melhorar as questões referentes à gratidão. Ao entrar no trabalho, uma colher de bom dia, amigo. De hora em hora, eu não poderei esquecer de tomar um comprimido de paciência com meio copo de humildade. Ao chegar em casa, será preciso tomar uma injeção de amor para melhorar a dificuldade de relacionamento familiar. Toda noite, antes de deitar, duas cápsulas de consciência tranquila para que eu tenha bons sonhos. Bom, foi-me dada a certeza de que se eu seguir a risca toda a prescrição médica, eu não ficarei doente e todos os meus dias serão de felicidade. O tratamento tem também um caráter preventivo. Assim, somente assim, eu deverei morrer por morte natural e não antes do tempo determinado. E você, que tal aproveitar a partir de hoje estas mesmas prescrições do grande doutor chamado Jesus? E você, que tal habitual? Música